Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de atualização mensal. Já começando, a gente colocou na tela os rendimentos para cada um desses fundos, estamos falando aqui dos fundos de recebível e do Kineha Head Fund, e a gente pode observar que a gente tem uma dinâmica, já foi comentado nos últimos meses, dos fundos em IPCA com uma menor rentabilidade. Vale lembrar que esses fundos têm uma defasagem na inflação, então a gente tem a influência do IPCA de julho e agosto, especialmente julho foi um mês desfavorável, com o IPCA bem baixinho. Para os meses futuros, a gente espera uma recuperação do patamar de dividendo mais elevado, tendo em vista que a gente escapa dessa janela do meio do ano, que foi de deflação, inclusive, em junho. Bom, por outro lado, nos fundos que têm uma parcela pós-fixada relevante, por exemplo, com a INCR, a gente observa a dinâmica da taxa de juros pós-fixada ainda contribuindo, a respeito dos cortes que o Copom vem fazendo, a gente ainda tem uma Selic bastante elevada e, portanto, o rendimento desses veículos ainda segue bastante positivamente impactado. Naturalmente, a gente espera que ambos as dinâmicas se equilibrem de agora em diante e a gente tenha dividendos mais próximos, cada um com a sua dinâmica, mas sem ter essa distância grande entre fundos pós-fixados e fundos e juros reais. Vale destacar que esses menores patamares de inflação dão combustível para o Banco Central poder cortar juros, o que é muito favorável para os fundos imobiliários em geral, inclusive para os fundos pós-fixados, porque a gente não enxerga um nível de Selic muito reduzido, como aquele de 2020, que a gente teve 2% de Selic. O mercado está trabalhando com uma Selic próxima de dois dígitos, talvez 9, talvez 10, então ainda é um patamar que vai proporcionar bons rendimentos para os fundos pós-fixados. Então, é uma boa notícia a despeito dessa oscilação nos rendimentos no curto prazo. A gente acredita que menor inflação e uma política fiscal controlada vão favorecer muito o bom andamento dos fundos imobiliários no médio e longo prazo. Bom, o nosso vídeo de atualização é esse para o mês. Há bastante detalhe nos relatórios de gestão, novas alocações, peço que confiram cada um dos veículos e também que se inscrevam nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e aqui no YouTube para novas atualizações nos meses seguintes. Agradeço a todos, muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho